Ah, mano, quando eu tinha o SD, era do que? Da primeira, quarta série que eu tive o SD. Também. Na moral, mano, a minha primeira vez, o hino não tava na metade... Ó, na primeira vez, o hino não tinha chegado, tipo, na metade da música. A bandeira eu já levantei lá em cima. Eu sei como que é. Eu, tipo, eu fui até, tipo, na pontinha, assim. Daí eu fui levantado pouquinho por pouquinho, até terminar a música. Foi mais engraçado, porque, tipo, assim, tipo, tava lá. A bandeira já tava lá em cima. Tá ligado? Na moral, foi muito engraçado isso. Aí todo mundo olhou pra minha cara e eu, como, tipo, não sabia de nada, eu falei, ué, por que tão olhando pra minha cara? O que aconteceu? Nossa, o cara de bro-bigo ali. Aí eu falei, ó, 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 louco, que menino surfista. O que que tem a ver? eu e o esquilo passando reto ali eu achei que vocês iam vir atrás a gente tava ainda atrás o killer só faz isso só porque eu apertei F9 vixi Marie vixi Marie isso acaba isso aí foi uma posição eu cumpri o que é isso, a cabra? nossa, é cagado hein errou olha lá, tem outro killer ali olha lá, o killer jock é BR isso aí é destino hein killer jock é BR nossa mano o louco killer jock killer jock é BR ele é inscrito no meu canal ah, tudo bem ele é meu UFC killer jock é BR ele é meu UFC no Twitter nem vou fazer um dunk aí, Gabriel G que fazer dunk o que? quem é... oi, eu sou o Maju ele levou a parede parede, parede, parede parede, parede tá, é moral o esquilo errou nossa, mano olha, olha o dunk olha o dunk errou vem, vem, vem errou melhor jogada mano, na moral eita nossa, não foi? errou opa, nível nada opa vai, vai moleque vai moleque vai vai que legal é BR não, mano vai direto eu tô sem turbo se não eu completava onde é o super bumbum? o que? no levorente, levorente errou ah, não nossa ó, ó o esquilo eu acabei de pensar numa coisa muito perfeita errou o cara chutou lá pro outro lado sabe o seu carro? qual que é o nome do seu carro? dominus sabe qual que é a skin do seu carro? qual? dominus fade nossa só por causa do peru lamentar pô, na moral na moral na moral nossa pera que fala errou errou ó, ó ó, ó o fake ó, ó vai, vai killer errou 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 ah, não errou oh, oh, oh cê é louco vai, killer pum errou 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 não fala nada meu jogo até parou de funcionar killer oi cê caiu? oi, gente ó, o killer não tinha olha lá, ó ah, gente entendi é tudo calculated só pra ele jogar é combinated é combinated só pro killer e pro outro ele jogar junto ó, louco ó, ó ó o gol do killer qual, qual killer o que? não, é assim não, é assim guero badeu a besta chama pra paré nossa, mano não stop de paré ei nossa, que coral ó, o louco ó, o louco, ó jogador da frente ó, ó ó tô sem turn opa, galera o louco, moleque minha defesa já deixa o seu like porque meu nome é GF eu disse meu nome é GF é eita, olha o cara que tá aqui na janela cês ouviram? vi ó, velho vai pro lado do prédio não vai pro lado do prédio vai pro lado do prédio não vamos pro lado do prédio não o que eu vou tomar esse cara não 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 não